A Eliana foi muito boa, mas vale 150. Não vale mais de 150, deixa eu ver agora. A Eliana Dias, Eliane Dias, que mora em Taubaté, ela pegou a Mara Maravilha, a Mara Maravilha vendendo mel em uma feira de Atibaia. A Mara Maravilha vendendo mel. Eu não sabia que ela vendia mel, mas ela pode não vender mel, mas a Mara Maravilha é uma menina toda doce, é uma grande artista, talentosa, foi agora mais uma vez contratada pelo SBT para fazer Fofocando. Deixa eu ver a Mara Maravilha. Boa fotografia, muito boa. Foi bem fotografada. Mara Maravilha, uma doçura vendendo mel. 200 reais, 200.